que você está sendo ovacionado, chamado aqui pelo interior de Minas, mostra por que o América perdeu na sua concepção. Isabel, Isabel, bancada, não fiquei chateado. O América jogou bem, procurou o gol o tempo inteiro, só que aconteceram alguns erros que não podem ocorrer. Aí, uma boa jogada, foi a única jogada do Ademir no jogo, né? E o Felipe Augusto podia perder essa bola, na cara do gol, né, meu irmão? Me ajuda. E aí, o erro do Lisca para mim, que foi não tirar o Zé Ricardo no intervalo. O Zé Ricardo é um cara que chega muito junto, ele tomou o amarelo no segundo tempo, coloca o Flávio Lisca. Ontem você não estava doido não, meu filho, você estava dormindo no banco, estava muito quieto, eu quero você doido, me ajuda. Você tinha que ter percebido. Aí, o América, mesmo com um a menos, vai se equilibrando. Não se tividou não, né, Toledo? Não, não mexeu. Gostei disso, Lisca. Pôs o Juninho ali mais na cabeça da área, Felipe Augusto fez esse golaço, o Alê jogando bem, mas aí, ó, o Ademir entrega essa bola. Ademir, meu amigo, você tem que correr mais, você tem que ter mais vontade, você nem titular absoluto ainda é. E pisou na bola ontem, ele perdeu um gol na pequena área. Naquele momento, o Lisca tinha que ter tirado o Ademir. O Ademir estava mal ontem. Sabe, Lisca, você não tem que... Aí tomou o gol com o erro do Ademir, ele tirou o menino daí um minuto. Tinha que ter tirado antes. Então, eu acho que quem perdeu esses dois pontos ontem foi o Lisca. Ele demorou a mexer, ele não teve sensibilidade para tirar o Zé Ricardo e não teve sensibilidade para tirar o Ademir, que foi responsável pelo empate deles. Mas, tudo bem, ainda tem gordura para errar, Lisca. Mas fica mais atento. Futebol hoje, não dá para você acordar daqui dois dias, não. Pois é, a gente vai falar dessa gordura, mas é pouca, né, em relação à tabela ali. Não é uma gordura igual o Dugão, por exemplo. A gordura mais leve. O Brasil está fazendo massa magra agora, gente. Mas, Toledo, eu vi que ao longo do contato, a sua bronca já passou um pouco. Eu acho que você desabafou, melhorou um pouquinho. Não, é porque a gente está querendo muito. A América jogou bem, bem postada em campo. O Alê correndo, o Rodolfo é ótimo. As contratações encaixaram bem. Agora, a gente não pode perder com detalhe, com desplicência. É isso que eu estou falando com o Ademir. Esse cara estava desligado do jogo. Isso acontece, mas não pode acontecer mais, meu irmão. Você tem que estar ativo, porque você perdeu o segundo gol.